Vivo na brasa do asfalto nordestino O meu destino é nunca me aquietar Só quero da vida libertadinho Chamei-me em todo lugar que eu chego Um forró bom pra eu me espalhar É um pra lá mais dois pra cá Toma o cheiro no cangote A nossa sorte é poder se abraçar Não será a dança certa Se eu só danço do meu jeito Pra fazer tudo direito Eu vou lhe desendireitar O meu negócio é quentura Gosto dessa mistura de pimenta e bem querer Meu negócio é quentura Pegue pela cintura e faz meu peito amolecer Meu negócio é quentura Gosto dessa mistura de pimenta e bem querer Meu negócio é quentura Pegue pela cintura e faz meu peito amolecer Vivo na brasa do asfalto nordestino O meu destino é nunca me aquietar Só quero da vida libertadinho Chamei-me em todo lugar que eu chego Um forró bom pra eu me espalhar É um pra lá mais dois pra cá Então meu cheiro no cangote A nossa sorte é poder se abraçar Você era a dança certa Se eu só danço do meu jeito Pra fazer tudo direito Eu vou lhe desendireitar O meu negócio é quentura Gosto dessa mistura de pimenta e bem querer Meu negócio é quentura Pegue pela cintura e faz meu peito amolecer Meu negócio é quentura Gosto dessa mistura de pimenta e bem querer Meu negócio é quentura Pegue pela cintura e faz meu peito amolecer Meu negócio é quentura Gosto dessa mistura de pimenta e bem querer Meu negócio é quentura Pegue pela cintura e faz meu peito amolecer Meu negócio é quentura Gosto dessa mistura de pimenta e bem querer Meu negócio é quentura Pegue pela cintura e faz meu peito amolecer Meu negócio é quentura Meu negócio é quentura Meu negócio é quentura Meu negócio é quentura Agora que o negócio é quentura Agora que o negócio é quentura Meu negócio é quentura Parece quentura Meu negócio é quentura Meu negócio é quentura Meu negócio é quentura